Olá, galera do Brasil, de Angola, de Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Santo Né, Guiné, 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 Guiné. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Billionary Beats. Está começando mais um... React! É muita ausência que estávamos distante um do outro. Muita ausência. Eu também estava com muitas saudades vossas. Mas, epa, nós também temos a nossa vida, a nossa vida afetiva, a nossa família para criar. E deixa eu dizer que, neste tempo, eu estava de férias com a família. Eu postei algumas fotos em Sotis, que estava com a minha família lá a curtir as férias. Mas depois, já no final, quando estávamos a faltar uns 10 dias para nós voltarmos, uns 7, 6 dias para voltarmos, Aconteceu algo que, infelizmente, nos deixou chocantes, que foi a morte do meu primo como irmão. Ele faleceu. Isso foi, para nós, foi uma coisa mesmo que nos abalou bastante. Mas é a vida. A vida continua. E depois, eu fiquei um pouco desmoralizado. Quando já estava lá, fiquei um pouco desmoralizado que aconteceu isso. Até já não estava mais vontade de curtir as férias, assim, muito bem. Até não saía muito. Ficava soja em casa. Passeávamos pouco. E é isso. Também não tinha moral para fazer vídeos, para começar aqui a gravar vídeos. Porque, sabe, quando eu gosto de energia, gosto de positividade. E isso eu tenho que sentir dentro aqui do coração da alma. Mas eu agora, eu acho que estou preparado, porque também eu aceito e sou da mesma opinião, que a morte não é o fim. Eu começo da vida, da consciência. E nós que devemos fazer. É só agradecer por o meu primo Vivaldo. Ele em vida chamou-se Vivaldo. Vamos agradecer por ele aparecer aqui e dar muita alegria a nós. ser um rapaz muito humilde, com os seus efeitos e qualidades. É só isso que nós devemos agradar e prosseguir a vida. Porque, na verdade, nós que estamos aqui em vida, nós que estamos aqui em vida, é que devemos ter o cuidado um do outro. Porque aqueles que já partiram, ali já, na graça de Deus, é que toma conta. Os anjos, Deus é que cuidam dele. Agora, nós aqui, é que devemos lutar, porque aqui a Terra é o outro plano. É uma outra dimensão. Então, epá, vamos. Já falei o que eu tenho que falar, transmitir aqui o motivo da minha ausência. E vamos continuar. Agora, vamos continuar firmemente. Mas agora, deixa só de dizer uma coisa. Eu espero, da tua parte, que você faça. Compartilhe esse vídeo. Você que estava aí com saudades, agora vamos vir mais forte. Você faz também a tua parte. Compartilhe o vídeo nas tuas redes sociais, né? Pra nós, pra a família Billionaire Beats começar a crescer. Porque agora os reatos vão pegar fogo. Estou a trazer muita novidade aí. Fica, faz atento. Então, hoje, vamos fazer a reação de Israel e Rodolfo, Batom de Cereja. É uma música muito pedida. Eu até acompanhei, eu ouvi que ele estava lá no Big Brother. Embora que eu não assistia muito o Big Brother, né? Brasil. Mas agora essa música, vamos ouvir o que essa música traz para nós. Então, já deixou o like no canal? Tá esperando o que? Vamos embora. É o cenário grande da cenária. Sim, senhores. É, aqui e agora. Olha, esse cenário está muito bonito. Essas luzes LED, aí está com um cenário muito bonito. O azul aí, um pouco com laranja. Está muito bonito. Está um cenário bonito. Ah, e para dizer aí sobre as LEDs, que está aí o azul. Sabem que no Japão, no Japão, eles adotaram o método de utilizar nos metrôs também luzes LED. Porque as luzes LED dão mais endorfina, mais serotonina, mais dopamina no organismo. Porque você vê que é um cenário futurista. Você vê aí o azul, umbo. Está uma coisa bonita. Gostei desse cenário. Os organizadores estão de parabéns nesse grande cenário. É, olha aí o jogo de luzes. Viram o jogo de luzes com som? O jogo de luzes. Xé! Esse intro está muito bonito. Estou a gostar desse intro. É, é. Isso aqui está bom. É, é. Está muito bom. Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Chegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não. Já desvencei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. Você tá batendo muito mais que o grave. Quem sabe assim, ó. Enquanto o som do parei não toca. Você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do parei não toca. Você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do parei não toca. Você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do parei não toca. Você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do pare não toca, cê gata o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Grande a solo e o refrão, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Essa gata aqui é bonita, que tá aqui, a gatinha bonita Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, mas eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não, esse aqui é grande a solo, esse som Esse som, vamos lá dar a pontuação, estão preparados para a pontuação? Você se repara bem na música Esse pra mim é um dos intros mais fortes que já teve na música sertaneja É um dos intros, esse intro tá muito bom Vê, ouve só o intro Grande a intro, esse intro tá muito bonito Tá muito preenchido Nem parece que começa no sertanejo Grande a intro Você pensa que é um slow que vai tocar o R&B Isso foi uma das coisas que eu mais gostei O intro tá muito bonito Antes de começar a música, tá muito bonito Depois então, quando entra o refrão A coisa fica doida Essa música Só através do intro A instrumentalização Os madias que produziram a instrumentalização dessa música Estão de parabéns Merece 10 pontos Na instrumentalização Agora vamos entrar na parte da imagem produção Que foi produzido aí Tá muito bonito o cenário O jogo de luzes Você vê o beat Conforme acompanha com o jogo de luzes Foi bem trabalhado o cenário Aí a imagem dessa produção Deste videoclipe Ou live Que eles fizeram aqui Por isso também Eu dou 10 pontos na produção E mais o que? A vocalização A maneira que eles cantaram essa música Tá muito boa Essa dupla Israel e Rodolfo Sim, senhora Tão de parabéns Fizeram uma música Que pra mim é a melhor música brasileira atualmente É um hit Esse aqui é o hit É Tá muito bom Só através do refrão que eles trouxeram Enquanto o som do paredão toca Você gasta o som batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo... Mas você vê Eu bebo cerveja Eles trazem essa analogia Eu bebo cerveja Mas eu aposto que todas as pessoas que gostam de cerveja Vão cantar Eu bebo cerveja Não, aqui onde eu estou tá gelado Uma boa cerveja essa hora eu também beberia Não, por isso Essa música tá de parabéns meus amigos Por isso É o hit atualmente E eu Possa não Vamos curtir mais uma vez essa música Vamos curtir porque essa música merece Vamos repetir Estamos preparados Vamos agora dançar Yeah Essa música merece Yeah Olha ali o fogo Cenário Tá muito bonito Olha o jogo de luzes Alô São Paulo São Paulo Parei São Paulo Ei, falando em São Paulo Eu também cresci Em Angola Também tem um bairro São Paulo Eu cresci em São Paulo de Luanda Em Angola Também em São Paulo aí São Paulo de Luanda São Paulo do Brasil Um like aí Dá um like aí pra vocês Vocês que estão assistindo Agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim, ó Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja